Agora aqui a chuteira do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que mandou. Tem que agradecer também. Pode começar assim mesmo? Não, você tem que falar galera? Fala galera! Chegamos mais uma vez. Essa semana o canal está um pouco movimentado. Depois de bons jogos, a Nike acabou enviando a nova chuteira aqui. Que é a nova chuteira do Cristiano Ronaldo. E eu vou abrir aqui junto com vocês. Pode sentar. Pode sentar? Obrigado. Ah, cansado. Você já sabia que ia chegar? Ah, sabe. Eu já sabia né. Mas eu fiquei sabendo tem um mês que a Nike tinha me escolhido. E o Cristiano Ronaldo tinha aceitado. Eu e mais três jogadores. Já devia estar se coçando para jogar com ela né? Ansioso. Já está rápido. A chuteira travou na alfândega três vezes. É mesmo? Já queria jogar o último jogo com ela. E ela é bem bonita. Parece que eu vi antes, mas eu não vi antes não galera. Mentira, já venci. A caixa chegou. A caixa chegou. Ele sabia que tinha que gravar o vídeo. Abriu a caixa. Abriu a caixa, óbvio. Ansioso. Viu a chuteira. Viu a chuteira e agora vamos aqui testar junto com vocês. O Cristiano Ronaldo também já tinha postado faz três dias. Todo mundo já viu a chuteira também. Mas não vira de perto. Isso. Isso aí que eu ia te falar. Mostra ela aqui mais perto. Dá uma... Tá, tá atrás. Trata bem, cara. Trata ela bem, cara. Esse não, eu ia divertir. É, é isso. Então mandaram essa. Que mandaram a outra também de alumínio, eu acho. Qual é a diferença? Trava normal e trava mista. Eu só jogo com a mista sempre. Poucas vezes eu jogo. Nem vou usar ela aqui agora, que a gente só vai testar uma. E no gramado de canela aqui, uma tá muito legal. Eu tenho que usar essa aqui. Mas tu só viu, tu não vestiu ela antes não, né? Não, ainda não, pô. E tô pelo nosso test drive. É, agora junto com vocês. Só vim rapidinho e vim como é que era o modelo. Vim se ela tava bonita mesmo. E agora vamo... Vamo testar. Mas acho que é mesmo que as outras só mudou o desenho. E ser escolhido pelo Cristiano Ronaldo, só isso. Vem comigo, vem comigo. Me acompanhe. Me acompanhe que eu sou novela. Calma aí que a porta tá dura. Tira essa porra, né? Deixa eu tirar um pouquinho aqui. Ó, cara, jogando já o mais de que a porta tá ruim. É melhor. É melhor ir pela outra porta, hein? Não, eu sou mais forte que ela. Não é possível. Que isso, tá muito dura, pô. Passar um óleo ali embaixo. Ui. Agora vamo começar daqui agora, né? Já tá aberto. Vamo testar agora aqui. Vem comigo. Vem comigo. Vambora. Fute... Fute redinha. Ali o golzinho pra... Quando tava treinando na quarentena. Agora aqui a chuteira do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que mandou. Tem que agradecer também. Vestiu bem? Que isso. Vestiu bem? Vestiu. 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 Dele. Só eu e mais três jogadores. Ansu Fati. Hala. E Mbappé e o... Não, quatro. Mbappé e o Bruno Fernandes. Fico feliz por ele tá me acompanhando mesmo de longe. Sabe que ele é um grande ídolo. Não só pra mim, mas pra todas as pessoas do mundo. E principalmente da... Pessoal de Madrid que torce pro Real Madrid. Acompanha bastante o Cristiano Ronaldo desde sempre. Que essa chuteira possa vir com muitos gols também. Pra ganhar grandes coisas como ele ganhou aqui no Madrid. Maneiro. E última pergunta. Tu não vai amarrar não essa chuteira? Não, pra treinar aqui em casa não precisa amarrar não. Só amarra no jogo porque é obrigado. Senão... Senão eu jogava assim. Eu vou cheirar aqui. Vai sair como? Não tem como ela sair do meu pé. Vamos bater pro gol, né? Muito perto, vô. Num jogo aqui tá dentro da área, vô. É, pô. O pênalti é ali. Nessa reta ali, ó. Até aqui dá 18. Não, 18 não. 13. Bota o chinelo aí onde é o pênalti. Aí é o pênalti, Vim. É, pô. Parece que é pertinho. Na primeira aí. Na primeira já. Demora mais na próxima, Felipe. Pô. Tem a câmera ali. Na câmera. Porra, se apertar a câmera tá de brincadeira, vô. Cadê a bola pra área brasileira? Na praia! Deixa eu respirar. Tudo com você em todo o Brasil. Na câmera ali. Ai! Se eu bater um pouquinho mais forte, ela vai passar. Não, mas a chapada... Se eu pegar um pouquinho mais forte, ela sobe muito. A bola foi muito forte. A bola foi muito forte. Foi igual ao Cristiano Ronaldo. E aí, o que você achou? Muito bom, muito bom. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí. Estamos juntos. Usa a chuteira aí do Cristiano. Dá uma moral pra nós. Marca a gente lá no story. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. E não se esqueçam de mandar pra todo mundo também que esse ano tem bastante vídeos.